Música Um dia amanhece como todo dia Mas já não brilha desde que você partiu Você em Alessandro foi um abenço e um bom E um açúcar me deixou esse vazio A noite escurece como toda noite Mas já não existe boemia em meio do ar Porém triste o seu não há mais lugar Pra poesia da alegria de amar Mas ontem mesmo eu sonhei com a sua volta E no meu sonho a tristeza não está Tô me pedindo pra que eu abrisse a porta E eu sorrido, não podia acreditar Então entravas me formando no caminho E eu sozinho me prestava de mirar A se eu soubesse de um jeito que eu pudesse Transformar a minha visão no caminho O dia amanhece como todo dia Mas já não brilha desde que você partiu Você em Alessandro foi um resumido E um açúcar me deixou esse vazio A noite escurece como toda noite Mas já não existe boemia em meio do ar Entre os seus céus não há mais lugar Pra poesia da alegria de amar Mas ontem mesmo eu sonhei com a sua volta E no meu sonho a tristeza não está Tô me pedindo pra que eu abrisse a porta E eu sorrido, não podia acreditar Eu entravas me formando no caminho E eu sozinho me prestava de mirar A se eu soubesse de um jeito que eu pudesse Transformar a minha visão no caminho E eu sorrieto, não podia acreditar Sou eu, a tristeza não está Me pedindo para que eu abrisse a porta E eu sorrido, não podia acreditar E tu entrava esperfumando o caminho E eu sozinho, depressa, amava de mirar Mas eu só penso de um jeito que eu pudesse Descomparar a vida em sono, então iria acordar